Fala aí galerinha do YouTube, tudo tranquilo com vocês? Aqui o Leilões Baixada e eu tô trazendo aqui o vigésimo vídeo de Leilão de carro de 2022. Lote número 18, Golf 1.6 Sportline 12 e 13. Ó que maravilha, ó rodinhas de liga, teto solar, bonde borracha, logotipo aqui da Volkswagen aqui, o símbolo da Volkswagen. Tá faltando? Trinta e seis mil e quinhentos reais eu tenho por enquanto no Golfão e sete, trinta e sete mil reais online, trinta e sete eu tenho trinta e sete, trinta e sete quinhentos, trinta e sete quinhentos de Uberaba, trinta e sete, ó que fino, né? Tá bonito, hein, Duda? Trinta e sete mil e quinhentos eu tenho online, trinta e oito mil, trinta e oito mil reais também online, trinta e oito mil reais oferta online e quem dá mais? É o lote número 18, Golf 1.6 Sportline 12 e 13, trinta e oito mil reais eu tenho por enquanto no trinta e oito, trinta e oito mil reais eu tenho online oferta por enquanto e vou vender, trinta e oito eu vou vender online, valeu uma? Trinta e oito mil reais eu tenho online oferta abrigo do trinta e oito e se ninguém mais eu vou vender e quinhentos e nove, trinta e nove mil, do Luma é o BB Oliveira, trinta e nove mil reais eu tenho online oferta e se não mais eu vou vender, do Luma e trinta e nove mil reais a maior oferta online e se ninguém mais, vendido online, lote número 20, empregão, Hyundai Veloster 11 e 12, tá na passarela? E o Veloster eu tenho uma oferta de trinta e um mil reais oferta por enquanto e quinhentos, olha o detalhe hein, trinta e oito mil reais eu tenho por enquanto, trinta e oito mil reais eu tenho do Urtigueira de Jundiaí, trinta e oito mil reais eu tenho de oferta por enquanto e quem dá mais? Trinta e oito mil reais eu tenho, trinta e oito mil reais eu tenho de oferta por enquanto e quinhentos, trinta e oito mil reais eu tenho de oferta por enquanto e quinhentos? R$ 33.500 a de Santo André R$ 33.500 eu tenho R$ 34.000 R$ 34.000 eu tenho do Quebelim R$ 34.000 a monoferta por enquanto Hyundai Veloster 1112 É Bradesco vendendo R$ 34.000 eu vou vender R$ 34.000 eu tenho R$ 34.500 a do Qualy e vou vender Nolima R$ 34.500 eu tenho online a monoferta por enquanto R$ 35.000 Nolima R$ 35.000 é online por enquanto R$ 35.000 e R$ 500 Nolima R$ 35.500 eu tenho por enquanto R$ 35.000 é online e vou vender E R$ 6.000 também Nolima R$ 36.000 é de Avaré R$ 36.000 eu tenho por enquanto R$ 500 é de Osasco Nolima R$ 36.500 eu tenho por enquanto R$ 36.000 é online e se não mais eu vou vender E R$ 7.000 Nolima R$ 37.000 é online eu vou vender Doni Duas é o lote número 20 R$ 37.000 a monoferta online R$ 500.000 Nolima R$ 37.000 eu tenho R$ 38.000 Nolima R$ 38.000 eu tenho por enquanto R$ 38.000 R$ 38.000 eu vou vender Doni Duas e R$ 38.000 R$ 1.000 a monoferta online e R$ 500.000 Nolima R$ 38.000 eu tenho por enquanto R$ 38.000 é de Osasco R$ 38.000 Nolima R$ 39.000 do Nolima R$ 39.000 é de Avaré R$ 39.000 eu tenho por enquanto no Veloster E vou vender E vou vender Doni Duas e R$ 39.500 do Nolima R$ 39.500 eu tenho por enquanto R$ 39.500 a redonda E eu vou vender Doni Duas e R$ 39.500 reais a monoferta online Se ninguém mais Vendido online Lote número 35 Ponto Atractive 1213 Empregão Tá na passarela É Eu tenho uma oferta de R$ 13.400 Mostra essa batidinha aí Pegou uma beiradinha da porta aqui também É o lote número 35 Ponto Atractive 1213 Empregão Então tá na tela E na passarela Eu tenho uma oferta de R$ 14.000 Eu tenho por enquanto R$ 14.000 R$ 14.000 Eu tenho R$ 14.200 R$ 14.200 É oferta por enquanto R$ 14.200 E quem dá mais? R$ 14.200 Eu tenho R$ 14.200 É o lote número 35 Ponto Atractive 1213 Tem buzina Tom? Tem Tem R$ 14.600 É oferta por enquanto R$ 14.600 R$ 14.600 Eu tenho R$ 14.800 R$ 15.000 R$ 15.000 A manhã oferta por enquanto R$ 15.200 É do Celso de Taboão da Serra R$ 15.200 Eu tenho R$ 15.200 É online R$ 15.200 Eu tenho por enquanto E quem dá mais? R$ 15.200 Eu tenho R$ 15.200 R$ 15.200 A manhã oferta por enquanto É o lote 35 Ponto Atractive 1213 R$ 15.200 Eu tenho de oferta por enquanto online E tô pegando o lance condicional Do Luma E quatro R$ 15.400 Do Cabelinho de Alvaré R$ 15.400 Eu tenho R$ 15.600 R$ 15.800 R$ 15.800 R$ 15.800 R$ 15.800 R$ 16.400 Eu tenho R$ 16.400 Eu tenho R$ 16.400 R$ 16.400 O lado de lá tá bom, né, Bervuna? Lá de cá que tá batidinho À frente R$ 16.800 R$ 16.800 R$ 16.800 R$ 16.800 Eu tenho por enquanto R$ 16.800 E quem dá mais? R$ 16.800 R$ 16.800 Eu tenho R$ 16.800 A oferta R$ 16.800 E quem arredonda? R$ 17.800 Eu já tenho E vou vender Do Luma R$ 17.000 Eu tenho por enquanto No ponto A oferta online R$ 17.000 Eu vou vender Do Luma E R$ 17.000 A manufeta online Sem ninguém mais R$ 17.000 Vendido online Lote 90 Peugeot 308 Alure 13 14 O câmbio Está danificado R$ 21.000 A oferta Quem dá mais que R$ 21.000 R$ 21.000 Eu tenho por enquanto Quem dá mais? R$ 21.200 Eu tenho R$ 21.200 A oferta por enquanto Não mais de R$ 4.600 Eu tenho R$ 22.600 Eu tenho de oferta Quem dá mais? R$ 22.800 A manufeta por enquanto R$ 22.800 Eu tenho A oferta por enquanto Não mais R$ 22.800 Eu tenho de oferta E se não mais Eu vou vender Do Luma R$ 22.800 Eu tenho de oferta Por enquanto R$ 23.000 R$ 26.000 Eu tenho R$ 23.800 Eu tenho R$ 24.000 Do Luma R$ 24.000 Eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais Eu vou vender Do Luma R$ 24.000 E se não mais É venda Lote número R$ 137 Hyundai E R$ 32.0 Dos R$ 29.10 Está sem as chaves Eu tenho uma oferta De R$ 23.000 No E30 R$ 23.000 A oferta por enquanto R$ 23.000 Solta o vídeo Do E30 R$ 23.500 Eu tenho por enquanto R$ 23.500 E quem dá mais É o lote R$ 137 Empregão R$ 23.500 A oferta por enquanto R$ 23.500 R$ 23.500 E quem dá mais Olha aí E30 R$ 2.0 Do R$ 29.10 Empregão R$ 23.500 Eu tenho por enquanto R$ 23.500 A oferta por enquanto Do Car 07 De São Paulo R$ 23.500 Eu tenho Vem com IPVA pago R$ 23.500 Eu tenho por enquanto R$ 23.500 A oferta É o lote R$ 137 E 32.0 R$ 29.10 R$ 23.500 É online E estou pegando Lance condicional Do Lima R$ 23.500 A maior oferta online R$ 24.000 R$ 24.000 De Arthur Nogueira E R$ 500 É de São Paulo R$ 24.500 Ainda condicional Do Lima R$ 24.500 Eu tenho online R$ 24.000 Automático R$ 25.000 É condicional É de São Belondres R$ 500 Agora R$ 25.500 Eu tenho online Por enquanto É condicional Do Lima R$ 25.500 Eu tenho online R$ 25.500 Online R$ 26.000 R$ 26.500 Eu tenho do PIT R$ 27.000 Eu tenho de São Paulo Oferta R$ 27.000 R$ 27.000 Eu tenho condicional Do Lima R$ 27.000 É oferta Por enquanto R$ 27.000 E se não mais É condicional Dole duas E vinte Vou vender Se autorizou o vendo Dole uma R$ 27.000 Eu vou vender R$ 27.000 Obrigado R$ 27.000 R$ 27.000 Eu vou vender R$ 27.000 R$ 28.000 A manuferta É online R$ 28.000 Vendido online Lote número R$ 176 R$ 30.000 R$ 2.0 R$ 11.12 Está na tela E na passarela R$ 28.000 Eu tenho no R$ 30.000 R$ 28.000 Está bonito R$ 30.000 R$ 11.12 R$ 28.000 Eu tenho por enquanto R$ 28.000 R$ 28.000 A manuferta Por enquanto R$ 500 Lourinho de Caxamar R$ 28.500 Eu tenho por enquanto A oferta R$ 28.000 R$ 500 Eu tenho IPVA 2022 Está pago R$ 28.500 Eu tenho por enquanto R$ 28.500 E vou vender Autorizou o vendo Dole uma R$ 28.500 Eu tenho de oferta Por enquanto A oferta online R$ 9.000 R$ 29.500 Eu vou vender R$ 30.000 R$ 30.000 R$ 30.000 R$ 30.000 R$ 30.000 R$ 30.000 Do Luma Automático R$ 30.000 R$ 30.000 A oferta online Por enquanto R$ 30.000 E se não mais Eu vou vender Dole duas E R$ 500 Do Luma R$ 30.000 R$ 500 É do Fábio R$ 30.000 R$ 500 Eu tenho de oferta Eu vou vender E um Do Luma R$ 31.000 R$ 31.000 É do Lourinho R$ 31.000 R$ 31.000 Eu tenho de oferta Por enquanto R$ 31.000 E se não mais Eu vou vender Online Dole duas E R$ 31.000 R$ 31.000 R$ 31.000